A medida que a gente dialoga, demonstra uma disposição de consensuar do Ministério, do movimento e dos atingidos para que a gente tenha, à medida que essas ações vão avançando, mas que elas sejam positivas para quem está na ponta. Isso é fundamental. Nós estamos realizando um seminário com o movimento dos atingidos por barragens, o MAB. Um movimento muito forte em todas as regiões do país, muito organizado, com engajamento realmente que eu tenho certeza que pode contribuir muito com as políticas públicas do governo do presidente Lula. É esse o espaço que a gente está proporcionando para estar ouvindo as demandas da sociedade civil organizada, para que a gente possa melhorar, enquanto o governo federal é muito similar às demandas dos movimentos com as ações que a gente realiza. É sempre importante a gente ter oportunidades como essa e outras para a gente ouvir, tentar entender de que forma a política pública pode ser aprimorada e os órgãos de proteção e defesa civil continuarem se aproximando e interagindo justamente com o nosso público-alvo. Nós existimos justamente para a proteção à população. Essa assessoria tem esse papel de escutar o que as sociedades civil organizadas, as organizações governamentais, entidades de classe, movimentos sociais, de diversos formatos têm para dizer sobre a política pública. Nós esperamos que a partir daqui a gente consiga construir um protocolo com o Ministério que nos coloque na condição de ajudar a implementar as políticas públicas na ponta para o nosso povo. Tenho certeza que cada vez mais, juntos, governo e sociedade é melhor para o país e para os brasileiros.